É o seguinte, é energia positiva, é energia positiva do nosso casal de mestres e senhores em porta-bandeira, alô bateria, chegou o momento, quero ouvir geral cantando conosco, vamos lá em, alô chegou o que faltava, o meu coração azul, rosa e branco, esporte de alegria, olha só, arrepiei, toca seu foneiro, que a festa vai começar, de foca canjicabroa, sai o bolo de fubá, e não bote cada mesa, o alimento consagrado, brilhou o grão doado, toca seu foneiro, que a festa vai começar, de foca canjicabroa, sai o bolo de fubá, e não bote cada mesa, o alimento consagrado, brilhou o grão doado, amanheceu, amanheceu, o galo anunciou o novo dia, lá do teu som, curti uma história, feito poesia, cedei o sustento da vida, a vida, nas quintas de interior, a terra, revela a terra do agricultor, em cada palmo de chão, a magia acontece, floresce o rão, nesse solo sagrado, e amanheceu, trabalhando, exagerando, abençoado, para a planta, agonhei, partindo a fortuna, Deus agradecer, o beijão do rosado, germina esperança, de sorpreender, os milharais, do coro e da lavoura, os rituais das civilizações, cruzou o mar, alimentando os sonhos, de tantas gerações, nos brilharais, com o colorido da lavoura, os rituais das civilizações, cruzou o mar, alimentando os sonhos, de tantas gerações, nos campos, nos campos, corta o fruto da semente, saciando tanta gente, é a riqueza de um país, singelo, o dono da terra, protege as suas aves, olha a fé, vamos lá, vamos lá, fé, envolve o cara e vira na batalha, as mãos do artesão, transforma a palha, é boca certa desde a oração, tão belo, é ver se florescer no mundo inteiro, Chegou o que faltava em celeiro, o combustível desse carnaval, Toca, sanfoneiro, que a festa vai começar, pipoca, canjica, broa, serve o bolo de fubá, que não pode cada mesa, o alimento consagrado, brilhou o grão por aí, Toca, sanfoneiro, que a festa vai começar, pipoca, canjica, broa, serve o bolo de fubá, que não pode cada mesa, o alimento consagrado, brilhou o grão por aí, Amanheceu, amanheceu, o galo anuncia, o novo dia, Bado o teu sol, curti na história, feito poesia, Certei o sustento da vida, nas quintas de interior, A terra, é dela vida do agricultor, Em cada palmo de chão, a magia acontece, floresce o grão, Nesse solo sagrado, na mãe natureza, Para desabençoar, ará, ará, planta, colher, Partilhará com a cura, Deus vai agradecer, Do meu sol e o roçado, Febre a esperança de sobreviver, Os milharais, vão colorir na lavoura, Os rituais das civilizações, Cruzou o mar, alimentando os sonhos, De tantas gerações, Os milharais, vão colorir na lavoura, Os rituais das civilizações, Cruzou o mar, alimentando os sonhos, De tantas gerações, Os campos, nos campos, Brota o fundo da semente, Saciando tanta gente, É a riqueza de um país, Singelo, o dono da terra, Protege a sua raiz, Olha a fé, vamos lá, vamos lá, Fé, Imóvel Caribe, eu na batalha, Aconte o atesão, Consor na palha, Eu posso acerter, Beijo em coração, Tão belo, Tão belo, Eu vejo se fornecendo o mundo inteiro, Chegou o que faltava, É celeiro, Um bom mochilão desse caro, Chegou o que faltava, Toca a safoneira, Que a festa vai começar, E coloca a canjica proa, Sabe o bolo de fubá, E não volte cada vez, O alimento consagrado, Brilhou o grão, Brilhou o grão, Brilhou o grão, Toca a safoneira, Que a festa vai começar, E coloca a canjica proa, Sabe o bolo de fubá, E não volte cada vez, O alimento consagrado, Brilhou o grão, Toca a safoneira, Amanheceu, Amanheceu, O galo anuncia é um novo dia, Mas tudo eu sou, Você já está feito poesia, Recebeu o sustento da vida, Nas quintas de interior, A terra, É bem a vida do agricultor, É em cada palmo de chão, A magia acontece, Florece o grão, Esse solo sagrado, É mais a beleza de abençoar, Para a planta correr, Fazer virar a fortuna, Deus agradecer, O meu frio roçado, É bem a esperança de sorriso, Pois virarás, Vou colorir da lavoura, Em rituais das civilizações, Os roubar, Alimentando o sonho, De olho na caixinha, De gerações, Os virarás, Vou colorir da lavoura, Em rituais das civilizações, Cruzou o mar, Alimentando o sonho, De tanta geração, Nos campos, Nos campos, Bota fruta da semente, Saciando tanta gente, É a riqueza de um país, Singelo, Dona da terra, Protege a sua vida, Olha a terra, Vamos lá, Vamos lá, Vem, De modo o caribira, Na batalha, As mãos do artesão, Transforma a palha, Levada certamente, A oração, Cabelo, Cabelo, É feita e clarecer, No mundo inteiro, Chegou o que faltava, Esse leiro, O bom do Chile, Esse leiro, Esse leiro, Esse leiro, Esse leiro, Vamos lá, Toca a sanfoneira, Que a festa vai começar, Pipoca, Cranjica, Prova, Serve o bolo de fubá, Que na ponte cada mesa, O alimento consagrado, Brilhou o grão, Doura, Toca a sanfoneira, Que a festa vai começar, Pipoca, Cranjica, Prova, Serve o bolo de fubá, Que na ponte cada mesa, O alimento consagrado, Brilhou o grão, Amanheceu, Amanheceu, O galo anunciou, O novo dia, Bate um do sol, Cultiva a história, Feito poesia, Certei o sustento da vida, A vida, Nas itas de interior, A terra, Na vela linda linda, Que contou, Em cada palmo de chão, A magia acontece, Florece o grão, Nesse solo sagrado, É a natureza, De abençoar, Para plantar, Colher, Vagina na fartura, Deus agradecer, Pro seu sério roçado, Termina a esperança, De sobreviver, Os milharais, Com colorida lavoura, Em virtuais, Das civilizações, Cruzou o mar, Alimentando os sonhos, De tanta geração, Os milharais, Com colorida lavoura, Em virtuais, Das civilizações, Cruzou o mar, Alimentando os sonhos, De tanta geração, De tanta geração, Nos campos, Nos campos, Vamos ao fruto da semente, Saciando tanta gente, É a riqueza de um país, Singelo, O dono da terra, Protege a sua raiz, Olha a fé, Vamos lá, Vamos lá, Fé, Que vale o caminho, Que dá na batalha, As mãos do artesão, Transforma a palha, E pode acertar, Deixa a oração, É tão belo, Tão belo, A mente clareceu, O mundo inteiro, Chegou o que voltava, Vai esse leio, O combustível, Nesse carnaval, Toca sanfoneiro, Que a festa vai começar, E o pó, A peixe de caroa, Sai do bolo de fubá, E não pode cada vez, O alimento consagrado, Brilhou o grão dorado, Toca sanfoneiro, Que a festa vai começar, E o pó, A peixe de caroa, Sai do bolo de fubá, E não pode cada vez, O alimento consagrado, Brilhou o grão dorado, E amanheceu, Amanheceu, O galo lá no seu novo dia, Madrudo eu sou, Doutivo a história, Veio poesia, Certei o sustento da vida, Nas quintas de interior, A terra, É vela vida do agricultor, Enquanto a palma de chão, A magia acontece, Florece o grão, Nesse solo sagrado, A mãe natureza, Te abençoar, Para plantar, Poder, Vazilhar a fortuna, Deus abençoar, Vamos a honra, Os compositores do assunto, Vazulim, 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 Cruzou o mar, Alimentando os sonhos, De tanta geração, Nos campos, Porta o fruto da semente, Saciando tanta gente, É a riqueza de um país, Singelo, O todo da terra, Protege a sua... Vai na fé, Vamo lá, Vamo lá, É, Demóvel cai e pirou na batalha, As mãos do artesão transforma a palha, Levou a canceta, Deixa a oração, É tão belo, Tão belo, A gente conheceu no mundo inteiro, Chegou o que voltava em celeiro, O combustível descerá, Geral, Vamo lá, Toga a salfoneira, Que a festa vai começar, Que volta a grande cabrô, Serve o bolo de fubá, Que não volte cada mesa, O alimento consagrado, Brilhou o grão dourado, Toca a salfoneira, Que a festa vai começar, Que volta a grande cabrô, Serve o bolo de fubá, Que não volte cada mesa, O alimento consagrado, Brilhou o grão dourado, Brilhou o grão dourado, Brilhou o grão dourado, Legenda por Sônia Ruberti